E pra você que tá procurando jogos baratos, a Instant Game é a melhor opção. Na Instant Game você encontra vários jogos de todas as plataformas disponíveis, PC, Playstation, Xbox e também para Nintendo Switch, contando também com a disponibilidade de Gift Cards pra quem tiver interesse. E pra vocês terem uma noção, aqui você pode encontrar jogos com até 95% de desconto dos mais variados gêneros e com uma forma de pagamento totalmente segura. Então não perca tempo pessoal, pra quem quiser conhecer a Instant Game, os links estão na descrição e também no comentário fixado. E salve salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai ver um pouquinho da ferramenta que foi liberada, a nova ferramenta aqui do Black Myth, o Kong, pra você ver se realmente o jogo vai rodar na sua máquina ou não, beleza? É uma ferramenta que a Game Science disponibilizou gratuitamente aqui na Steam, onde pesa em torno de 9, 10 GB, você pode baixar aí, tá? Caso você queira, pra fazer um testezinho na sua máquina, pra quem talvez for comprar o jogo e quer testar antes, né? Pra não passar perrengue e o jogo não rodar. Então a gente vai conferir o teste em algumas placas de vídeo que eu testei com vocês aqui, e vamos ver se realmente tá pesado, se vai rodar na maioria das máquinas, e quero fazer esse teste com vocês, beleza? Então antes de mais nada, se você gosta do conteúdo pessoal, deixa o likezinho maroto pra ajudar na divulgação, muito importante, beleza? E se for adquirir alguma coisinha das lojas parceiras aqui do canal, os links estão na descrição e também no comentário fixado, comprando por eles ajuda bastante aqui o canal, beleza? Então sem mais delongas, bora aqui pros testes, vamos lá! Pessoal, seguinte, vamos começar os testes primeiramente na configuração mais forte que eu tenho aqui, é 4070 Ti Super, o Interposer 11900H, 32 GB de memória RAM. Bom, graficamente inicial eu coloquei em Quad HD, aqui em gráficos eu estou com o DLSS habilitado, esse jogo ele necessita que você obrigatoriamente habilite qualquer upscale, tanto do próprio jogo, DLSS, FSR e também o XSS da Intel. Você pode usar também a geração de quadros nas outras placas de vídeo, não tá exclusivo da NVIDIA, isso é bom, você pode usar com placas da AMD também, utilizando FSR, né? E aqui a gente tem a nitidez de escalonamento, onde seria os presets do upscale, que seria a qualidade, desempenho, equilibrado, vocês já conhecem, né? Aqui a gente está testando no máximo em 100%, que seria o DLA, DLA, Quad HD nativo, Frame Gen habilitado, Ray Tracing, coloquei no talo também, coloquei no Ultra, coloquei ele ligado, e os gráficos todos no Cinematic aqui, gráficos cinematográficos, que é a última opção disponível, beleza? E vamos começar aqui então nesse preset. E tá aí pessoal, presetzinho então, pegando inicialmente aqui 50 FPS, essa parte do game, Ray Tracingzão torando ali na água, mas eu achei que esse teste de benchmark em si, ele é bem simples, tá? É uma passada pelo cenário, apesar de ter vegetação, floresta, sombra, né? Ray Tracingzão na água, mas esperava um negócio mais turbinado ali, partícula, algum combatezinho, é um benchmark bem tranquilo ali, tá? Só passeando, o jogo não vai ser assim, né? Acredito eu, então poderia colocar um negocinho a mais ali pra pesar um pouco mais também, né? Ele tá pesado por causa também que eu habilitei Ray Tracing, né galera? Então ainda assim é complicadinho utilizar Ray Tracing, eu tô numa resolução nativa, mesmo pra uma 4070Ti Super. E falando graficamente aqui, o que vocês acharam do jogo? Opinião de vocês aí. Na minha opinião, eu achei gráficos bem ok, tá? Por ser um Real Engine 5, eu achei os gráficos bem ok, não tá feio, longe disso, mas nada do que eu já não tenha visto sinceramente. Parecia que nos trailers tava um negócio mais cabuloso, não sei. Pode ser impressão minha por causa dessa parte aqui do benchmark. O que vocês acharam aí galera? Comenta aqui pra mim, vocês acharam a mesma coisa? Como é isso? Tá top, né? Tá muito bonito. Pode ser que esse trecho do benchmark aqui, não sei, não me convenceu o suficiente que isso aqui é o Black Myth ainda, sinceramente. Mas ó, o código HDzinho aqui ficou em média de 40, 50 FPS com tudo no talo. Vamos pra outro preset. Bom, o outro preset que eu testei foi no seguinte galera, eu coloquei em 4K e aqui nos gráficos eu coloquei o DLSS em 70% de escalonamento, que seria ali o qualidade, tá? Então DLSS habilitado, frame G habilitado, Ray Tracing no máximo possível e gráficos também no máximo possível. Vamos ver o que ela consegue entregar aqui nesse preset. E tá aí pessoal, agora 4Kzão torando aqui, pegando em torno de 46, 40 e poucos FPS. Pesadinho, hein? Pesadinho. Sabe que Ray Tracing é difícil de rodar, né galera? Ray Tracing é difícil. Colocar um reflexozinho a mais ali e pá. Mas olha só, 45 frames na nossa 4070Ti Super, utilizando ao todo de VRAM nessa configuração 11 GB. Aparentemente a VRAM até que tá condizendo ali. Talvez pode ser por causa do teste de benchmarking específico, não sei. A gente vai ver isso jogando mesmo, né? A maior parte do tempo jogando você consegue ver um alocamento maior de VRAM. Mas aqui, tá ok. Estamos jogando um nível console, né? É maior na verdade, né? Mas talvez... Bom, 4K, DLSS, Ultra Graphics e Ray Tracing no máximo, pegando ali 38, 40 frames de média nesse presetzinho aqui pessoal. Vamos para um próximo aqui que eu coloquei nela. Bom pessoal, o último preset que eu coloquei na nossa 4070Ti Super foi a mesma coisa que eu fiz no anterior, né? DLSS 70% geração de quadros, só que agora eu desliguei o Ray Tracing. Desliguei o Ray Tracing, tá no Ultra de gráfico, né? O máximo possível e na resolução 4K ainda. Vamos ver se ela consegue aguentar pelo menos 60 FPS com o Ray Tracing desabilitado. E tá lá pessoal, temos aqui 60 frames, 70 até passou um pouquinho, né? Quando a gente desliga o Ray Tracing é aquela maravilha, né? Aquela velha maravilha. Mas é o que eu falei para vocês, mano. É uma parte bem simplesona, tá? É uma passada pelo cenário aqui, mas vai ter partes do jogo que talvez não vai ser assim não, né? Eu gostava muito daquele benchmark do Metro 2033, se não estou enganado. Rapaz, aquele benchmark ali, os caras apelaram, hein? É até bem mais pesado que o próprio jogo, né? Mas lá você tinha uma noção real que era aquilo ali para pior, né? Mas esse aqui é bem de boa mesmo. E assim, graficamente, né? Como eu falei para vocês, textura tá boa, pá. Graficão ali torando na água. Mas mano, realmente, rapaziada. Esperava um pouquinho mais o Black Mythic aqui. Tá longe de estar feio. Tá longe de estar feio o jogo. Mas, para ser um Real Engine 5, eu até estou impressionado, viu? Pelo desempenho aqui em específico. Mas beleza, 4070Ti Super vai rodar legal. Mas não tem como. O jogo aqui é completamente GPU Bound. Vamos partir para uma plaquinha da AMD agora. E eu testei na 580 ainda nesse vídeo, hein? Vocês vão ver o desempenho dela. Vamos partir agora para 6800XT. Pessoal, agora 6800XT. Plaquinha de vídeo da AMD. Bruta demais. Gosto muito dessa placa, sinceramente. Quad HDzinho. E aqui nos gráficos, eu estou com o FSR em 100%. Então, está na resolução nativa. Geração de quadros está ligada. Sem ray tracing. E gráficos no cinemático, né? Tudo no máximo possível aqui. Vamos ver como é que ela se comporta. E está lá, galera. 6800XT na tela. Aqui eu não estava com o undervolt, tá? Nos outros testes que eu fiz, eu fiz um undervoltzinho. Consegui até aumentar um pouco mais o clock, né? Uma plaquinha que dá para você fazer um over, um undervolt, que fica melhor. Estão no frame rate. Mas nessa configuração aqui, já está pegando um FPS interessante, né? Na casa dos 60, mas caindo, né? Não caindo. Esses testes foram feitos sem o V5, tá, galera? Deu uma travadinha, mas foi o vídeo, tá? Foi o vídeo que travou. Eu gravei e estou passando para vocês aqui. Ó, 50, 51. É, vai ser um pouquinho difícil rodar no talo do talo. É claro que a gente está testando presets aqui. Qualquer coisa, se você fazer um ajuste customizado, é muito melhor. Talvez você não perca a qualidade gráfica e ganhe uns FPS a mais. Então, aqui é a nossa 6800 XT. Esse presetzinho também ficou daorinha, ficou daorinha, tá? E vamos para o próximo aqui. Pessoal, outro preset que eu testei na 6800 XT foi esse daqui. Quad HD nos gráficos estamos com o FSR 100% ainda nativo. Geração de quadros habilitada, ray tracing desligado. E agora, ao invés de colocar em Cinematic, a gente colocou no gráfico Ultra, que é uma opção anterior a ele. Vamos ver como é que ela se sai nesse preset. Bom, aqui deu uma aumentadinha no framerate. Já foi para 71, 72. Diferenças gráficas, não vejo tanto não, viu? Vou falar para vocês, sinceramente, não vejo tanto não. Subimos aí uns framezinhos. Que nem eu falei para vocês, né? Dá para usar uns presets customizados e ficar da hora. Reparei que as sombras ficam meio cintilando, né? Principalmente ali naquele rochedo. Tem que ter uma cintilação a mais ali. Não sei se é por causa do Ultra. Pro Cinematic. Mas beleza, mas beleza. Isso aqui é só para apresentar para vocês, né, galera? Vai ter bastante teste desse jogo aqui no canal. Eu estava bem hypado para ele, né? Infelizmente não receberemos a chave, infelizmente. Porque a desenvolvedora já mandou o e-mail. Então, vamos tirar o escorpião do bolso. E pelo menos eu trago para vocês no lançamento, acredito eu, tá? E, cara, parece ser um jogo bom. Pelas gameplays, parece ter uma jogabilidade muito boa. Muito boa mesmo. E, cara, parece que está rodando aqui, galera. Parece que está rodando, né? Mais um presetzinho a 6800XT tirando de letra aqui. Vamos para o último que eu fiz nela. Bom, galera, o último preset que eu testei na 6800XT foi o 4K. E aqui nos gráficos eu coloquei o FSR em 70%. Geração de quadros ainda está ligado. E eu abaixei um pouco mais o gráfico. Coloquei no preset alto ao invés do ultra ou cinematic. Coloquei no alto e vamos ver como é que fica nessa configuração. Olha lá, galera. Estamos aqui, então. Presetzinho alto. Agora com o FSR em qualidade no 4K. Pegando 89 frames, 90 frames. Bem de boa, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. E eu também não noto uma qualidade gráfica, assim, que diminuiu muito, sabe? Deu a baixada do cinematic para o alto. Ainda está ok, eu diria, tá? Está ok. Eu passando por esses trechos aqui. A gente vê que em torno de 84, 82. Cara, esse jogo, esse palio rola até numa Vega 7. Eu não cheguei a testar nela. Esse, na verdade, é o PC que eu estou gravando. Então, a gente não está perdendo desempenho por gravação. Estou gravando com o 5600G mais a 2060 no vídeo aqui. E não estou perdendo desempenho nenhum. As gravações que vocês estão vendo é feita por placa de captura, tá? Então, o desempenho que está ali é o desempenho do PC. Está nada interferindo nisso. Aqui eu já tinha feito o undervoltzinho que eu falei para vocês, né? E a placa consegue pegar um clockzinho um pouco maior, beleza? Pegando quase 100 frames, 90 frames. Pegou uma média de 85. É um preset que funcionou bem de boa. Vamos partir para a próxima placa de vídeo. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com a nossa 5700XT. Utilizando resolução Full HD agora. Full HDzinho de resolução aqui. E gráficos eu estou utilizando ainda o Opscale. Como é obrigatório eu usar o Opscale. Coloquei em 100% para ficar no nativo. Geração de quadros está ligado. Está ligado. E estamos com a configuração no preset alto. Vamos conferir como é que vai ficar. E está lá, galera. Nossa 5700XT, então. Pegando aqui uma taxa de quadros de 76, 77 frames. Com a configuração Full HD. Gráficos no alto, beleza? E, ó. Temos aqui uma taxa muito boa de frame rate, sinceramente. Não vou mentir para vocês, não. Está rodando bem na 5700XT. Mas vamos lá, rapaziada. Ó, comenta no vídeo aí, pessoal. Dá o feedback. Deixa o likezão. Já deixou o like no vídeo? Deixa o likezão aí. Vamos bater um papo aí nos comentários. Pessoal, sempre comenta aí. A máquina que tem. Como é que está. Se você está gostando. Se você, pelo que viu no teste de benchmark, era isso mesmo que você esperava do jogo. Esperava um negócio a mais. Comenta aí, pô. Deixa o seu feedback no vídeo aí. Para ajudar também no engajamento, beleza? E, ó, galera, ó. 80 frames, 68. Uma partezinha um pouquinho mais aberta ali. Eles podiam ter estralado de inimigo ali, ó. Lutando na água. E deixa a placa se virar, né? Mas é um taxizinho bem simples mesmo. Só para ter uma noção. Mas 1080p ela tirou de letra aqui. Vamos para o próximo preset. Galera, próximo preset. Rodando agora em Quad HD. Resolução Quad HD. DLSS. DLSS não. FSR em 70%. Geração de quadros ainda ligada. E gráficos no alto. Vamos conferir então. Agora com uma resolução bem melhor, né? Junto ao upscale. E até melhor você jogar assim do que no próprio. O HD nativo. Eu acho, né? Eu acho bastante isso. Porque, né? Você tem uma nitidez melhor aí. Então, estamos pegando quase o mesmo frame rate. Para mim, a resolução ficou bem melhor. Gráfico ainda está no alto. Junto ao frame generation. Estamos pegando em torno de 72, 73 frames. A placa de vídeo nem está sendo usada no 100% ali. Se não me engano, esse jogo era um Real Engine 4. Depois, passou para o Real Engine 5. É isso, né, galera? Que isso, né? Não estou louco, não. Mas olha, sinceramente, mano. Ele está bonito, mano. Ele está bonito. Uma decaída aí, né? Achei que deu uma decaída aí. Mas beleza. O que vocês acharam, mano? Fala aí, rapaziada. Fala aí se é só impressão mesmo. Será que é só esse trecho aqui do benchmark, né? Vai saber se a versão final não é totalmente diferente. Seria um plot twist. Aí na versão final do jogo não roda, né? Porque eu lembro que teve um jogo que era assim também. Se não me engano, o Dragon's Dogma 2 trouxe o benchmark, não é? Aí chegou no jogo cheio de gargalo do processador, né? Mas olha, o presetzinho Quad HD aqui. Jogo no alto, FSR em qualidade. Isso saiu muito bem. Eu fiz um outro presetzinho com ela aqui. Dessa vez, pessoal, eu usei nesse preset o Quad HD. E aqui nos gráficos, ainda assim, o FSR em 70%. Sem a geração de quadros e coloquei o jogo no médio. Para ver se, né, a gente também tem uma taxa de FPS bom. O pessoal normalmente, às vezes, não gosta do Frame Reneration, que dá um pouquinho mais de latência e tals. Mas sem ele aqui, a gente já está na casa do 62, 64, somente usando o Upscale sem o Frame Gen. Pegando essa taxa de quadros aqui, beleza? Bom, está bom ainda, né? Está mantendo 60 FPS. Está bem ok. Bom, vindo no lançamento com esse desempenho, está bem legal. Espero que venha, espero que venha. Claro, nas configurações mais altas, aí a coisa começa a complicar, né? Mas é que nem eu falei para vocês, é ajuste customizado. Você não precisa jogar o jogo tudo no talo do Cinematic. Às vezes, você perde muito o frame para pouco ganho de visual, né? Isso a gente sempre comenta aqui no canal. Então, faça um presetzinho customizado, baixe uma opção que está no talo ali, que está perdendo 20 FPS. Se você colocar no alto, ainda você tem uma qualidade muito top e joga de boa. É com FPS maior. Mas agora, pessoal, já viu aqui na 5700 XT, que está rodando legal também. Vamos partir agora para 580, a placa do povo brasileiro. Vamos lá. Pessoal, vamos partir agora para a placa do povo brasileiro. RX 580 2048 SP do AliExpress. Começando aqui com a resolução no Full HD, primeiramente, tá? Full HDzinho. E os gráficos, pessoal, FSR eu coloquei em 70%. E aqui no Frame Generation, na geração de quadros, eu não sei por que cargas d'água ela não habilitou. Fala que não tem suporte da placa de vídeo ou sistema operacional não tem suporte. Mas aqui está atualizadinho o Windows e também os drivers, mas mesmo assim não deixou habilitar. Não sei por que, não sei se é algum bug, mas beleza. Depois a gente testa com mais calma quando o jogo sair. Pode ser alguma configuração que eu fiz aqui que deu ruim, mas não faz sentido também. Mas, ó, a gente está com o FSR ligado, sem o Frame Generation e gráficos, tudo no baixo, tudo no baixo, exceto as texturas. Porque não tem necessidade também de colocar a textura totalmente no baixo, né? Então, coloquei tudo no baixo, exceto a textura e vamos ver como é que ela vai se comportar. E está aí na tela, rapaziada. Vamos lá, né? Estamos com o gráfico totalmente no baixo aqui. Não fica das melhores coisas do mundo, não, sinceramente. Mas a nossa 580 está pegando 45, 46 FPS. Isso sem ligar o Frame Generation, meus amigos. Sem ligar o Frame Generation. Então, fica a dica aí. 580 está rodando fino também, viu? Está rodando fino também. Depois eu fiz mais um presetzinho com ela. Eu coloquei os gráficos no médio. Já deu uma pesada a mais, mas ainda conseguiu segurar, tá, galera? Mas realmente o gráfico no baixo nesse jogo aqui não é aquelas coisas não, viu? Claro que a gente está falando de uma qualidade baixa. É para parecer que é um gráfico baixo mesmo, mas assim, né? Tem jogos que quando você coloca no mais baixo não fica tão lavado assim, né? Mas beleza. O importante é que a RX 580 rodou. Quer mais, é? Quer mais? Acho que não. Todo mundo vai poder jogar o Wukong no lançamento. Assim espero. Assim espero que o teste de benchmark não seja fake. Pelo amor de Deus. Venha bem otimizados daqui, viu? Vamos torcendo para isso. A nossa 580 torce para isso. Ó, galera. Vamos para o próximo preset então. Deu para vocês verem aqui. Ficamos em uma taxa de frame rate muito boa e sem habilitar o frame generation ainda. Galera, próximo preset que eu fiz na 580 foi a resolução Full HD novamente. E mesma coisa aqui com o FSR em 70% e geração de quadros desligada. Aqui estamos com os gráficos no médio, para ver se a gente consegue uma performance um pouco melhor. Coloquei no preset mesmo, tá? Poderia colocar a textura pelo menos no alto, mas vamos trabalhar no preset. E temos aqui, galera, uma taxa de quadros de 30 frames. Ainda está conseguindo segurar no médio, beleza? Dificilmente isso acontece, tá? Dificilmente hoje em dia a 580 consegue segurar mesmo com o FSR ligado no Full HD os jogos com gráfico no médio na casa dos 30 frames. Mas é uma área isolada. Sempre tento frisar, né? Uma parte só para um benchmark aqui. Uma área simples, acredito eu. Pode acontecer mais coisas que vá cair isso. Que nem está acontecendo agora. Já está caindo dos 30 frames nessa área aqui. Mas a gente, habilitando o frame gen, ficaria melhor. Só não conseguir habilitar ele aqui, tá? Mas... Vou ligar um frame generationzinho ali. Vai dar um boostzinho a mais na placa. Vai rodar legal. Temos aqui, ó. O gráficão torando. O FSR, ele fica meio pai no Full HD, né? Ele não usa a versão mais atual do FSR, se eu não estou enganado. Não é o 3.1 esse daqui. Eu vejo algumas cintilações. Quando você usa o Full HD junto ao FSR, você tem bastante cintilação. Eu acho que não é uma implementação tão boa, ao meu ver, tá? A gente vai testar mais partes aqui no game quando sair. Mas, de início aqui, eu não gostei muito, não. Mas RX 580, rapaziada. Sem reclamações aí. Eles vão rodar na 580. E, se reclamar muito, vai rodar até na Vega 7, hein? Não reclama, não. Que eu faço um teste na Vega 7. Mas, de testes iniciais, foram esses que eu fiz aqui, pessoal. Depois, deixem embaixo o que vocês acharam. As primeiras impressões ali. Se rodou na sua máquina, se está pesado para vocês. Deixa aqui nos comentários, fechou? Então, é isso, pessoal. Black Myth, o Kong está chegando. Quero ver se vocês vão conseguir rodar na máquina de vocês aí, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Seu like é muito importante. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo para as outras pessoas. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações para não perder nada a respeito dos jogos. E também dos emuladores em geral. Gostaria também de agradecer aqui aos membros do canal. Que contribuem financeiramente para eu continuar a produzir esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. E se você for adquirir algumas coisinhas nas lojas parceiras aqui do canal. Links na descrição e também no comentário fixado. Comprando por eles ajuda bastante aqui o meu trabalho, beleza? Forte abraço a todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto